O seu recado, a tua timidez, me fez olhar Quando disfarça e tenta esconder que quer me amar O que eu não faço pra mim, eu faço pra você O que existe em mim, não existe em você Simplesmente crer Quando falo que a tua violência é não querer aprender É ter alguma coisa que te faça viver E me ajude a crer enquanto eu lembro você De que o mundo gira bem mais fácil Do que o plano que querem que você siga Então me ajude a viver Então me ajude a viver E venha ser o meu guia O que eu não faço pra mim, eu faço pra você O que existe em mim, não existe em você Simplesmente crer Quando falo que a tua violência é não querer aprender É ter alguma coisa que te faça viver E te ajude a crer enquanto eu lembro você De que o mundo gira bem mais fácil O que o plano que querem que você siga Então me ajude a viver Então me ajude a viver E venha ser o meu guia Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh